Liberto pela graça Que abundou na minha ingratidão Unido em teu amor Minha culpa se vai Hoje escolho o teu perdão Hoje eu vivo as chuvas de graça Imerecida Que abraçou o meu coração Eu canto graça Que acolheu Nessa canção Liberto pela graça Que abundou na minha ingratidão Unido em teu amor Minha culpa se vai Hoje escolho o teu perdão Hoje eu vivo as chuvas de graça Graça imerecida Que abraçou o meu coração Eu canto graça Que me acolheu Nessa canção Eu canto graça Eu canto graça Imerecida Que abraçou O meu coração Eu canto graça Eu canto graça Me acolheu Nessa canção Eu canto graça 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 Eu canto graça